Nós vamos agora com o Clebson Lustosa, porque muita gente, Fenelon é incrível, mas ainda está descumprindo as orientações das autoridades de saúde sobre o isolamento social, o distanciamento, que pode evitar o aumento do número de casos de coronavírus e mais na frente evitar a explosão dos casos, a aglomeração de pessoas nos ambientes hospitalares, nos hospitais de campanha, nas mortes que podem ser evitadas. Ontem nós pudemos acompanhar a movimentação em bancos, oficinas mecânicas, o trânsito de Teresina. Clebson Lustosa, bom dia para você. Olá, Nádia. Bom dia para você, para o Fenelon e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Nádia, a gente sabe que nesse momento a própria Organização Mundial de Saúde recomenda isso, ficar em casa. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa, porque essa é uma das principais estratégias nesse momento de enfrentamento contra a pandemia do coronavírus, para que a gente consiga barrar esse avanço, esse aumento no número de casos da Covid-19 e, consequentemente, até nos casos de morte. Mas o que a gente tem observado, não só aqui em Teresina, mas em outras cidades também do Piauí, é o número de pessoas que ainda estão descumprindo essa orientação. Estão circulando nas ruas, estão seguindo com a vida normal. Ontem, por exemplo, terça-feira, dia 31 de março, foi o primeiro dia de volta, depois que o prefeito Firmino Filho alterou o decreto de isolamento, de fechamento do comércio. A gente sabe que tanto o Piauí como Teresina também vinham seguindo um decreto municipal e, no caso do Estado, um decreto estadual de fechamento de alguns pontos comerciais. Mas estava aberto apenas àqueles serviços essenciais e a orientação do isolamento social. Aqui em Teresina, a partir dessa terça-feira, houve uma alteração nesse decreto municipal. Alguns estabelecimentos puderam agora, passaram até essa autorização de serem abertos também, como oficinas mecânicas. E o que a gente observou foi o aumento de pessoas circulando. A gente tem algumas imagens aí, por exemplo, de filas, por exemplo, de bancos. A gente sabe que quando chega agora o final de março, começo de abril, hoje é primeiro de abril, muitas pessoas estão recebendo seus benefícios sociais, como aposentados e pensionistas. E, claro, essas pessoas correm para as agências bancárias para receber esses benefícios. E o que a gente observou ontem aqui em Teresina foi filas. Muitas filas em algumas agências bancárias. O trânsito já deu uma aumentada em comparação à semana passada. E muitos estabelecimentos também já estão voltando à sua normalidade. Mas a orientação para esses estabelecimentos comerciais que passaram até essa orientação e essa recomendação que eles podem abrir também, é que eles orientem tanto os seus funcionários como também os seus clientes do distanciamento. A gente observava agora no vivo da Gorete, as pessoas na farmácia popular, e a gente via uma fila, certo? Essas pessoas, elas precisam pegar esses medicamentos. O beneficiário que precisa da aposentadoria dele também, ele precisa ir ao banco fazer o seu saque do benefício. Mas que essas pessoas consigam manter um certo distanciamento e, claro, depois de voltar para casa, fazer a higienização, recomendável também para a gente estar evitando levar esse vírus para dentro de casa. Sobre essa importância desse distanciamento e, principalmente, a importância do isolamento social, recentemente um estudo, uma pesquisa realizada em Londres, mostrou, Nádia, o quanto que é importante esse isolamento social. Só para a gente ter uma noção dos números que a gente pode evitar caso as pessoas fiquem em casa. Esse número, esse estudo, essa pesquisa mostrou que, no caso, se você ficar em casa, 120 mil óbitos, 120 mil mortes de pessoas podem ser evitadas, por exemplo, no continente europeu. E, trazendo para a realidade do Brasil, esse número pode chegar a mais de um milhão. Caso você que está em casa e não precisa, você pode ficar em casa, você não tem uma certa importância de estar circulando pela rua ou, então, de fazer alguma atividade fora e você pode ficar em casa. Se você ficar em casa, você vai estar contribuindo para que a gente evite, aqui no Brasil, esse número de mais de um milhão de mortes. Ainda sobre esse assunto, sobre isolamento social, a nossa equipe de reportagem conversou com o médico infectologista, o senhor Valfrido Salmito, que trouxe mais uma explicação para a gente sobre esse assunto, da importância desse momento de você ficar em isolamento social. Neste momento, o que se tem discutido? O isolamento vertical, ou seja, o isolamento apenas dos grupos de risco. Neste momento da epidemia, onde a gente ainda tem uma curva em ascensão, ou seja, um grande número de casos ainda está por vir, o isolamento vertical não é tão eficiente assim. É necessário ainda que as pessoas permaneçam em suas residências para evitar a disseminação da doença e para evitar que um grande número de pessoas ao mesmo tempo a doença e sobrecarregue os serviços de saúde. Quando a gente sabe que a maioria dos pacientes infectados não precisará usar o serviço de saúde, mas esse percentual de 10 a 15% indica que pacientes que vão precisar do serviço de saúde, inclusive de terapia intensiva, pode, de maneira rápida, levar ao colapso do serviço de saúde. Então, o que é importante? O achatamento da curva e que todos os pacientes não adoeçam ao mesmo tempo. Então, a única arma que temos no momento é o isolamento e o confinamento social, ou seja, o isolamento vertical daqueles apenas dos pacientes com comorbidades idosos, entre outros pacientes, não é tão eficiente assim, neste momento da epidemia. Eu volto a repetir, neste momento da epidemia. A gente reforça, então, a informação que, neste momento, se você pode ficar em casa e a orientação é seguir essa orientação do isolamento horizontal, que se aplica para todas as pessoas, independente se você é idoso, se você tem uma doença crônica. Neste momento, a orientação é que você fique em casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.